Essa música não tem como acabar Porque um dia como noiva Seremos arrebatados E nos encontraremos com amados noivos Nos ágeis E viveremos eternamente Com o nosso Senhor Jesus Antes de nós cantarmos mais uma vez Nos braços do Pai É tão bom você saber Que no meio de um milhão e duzentas mil pessoas Que estão aqui Segundo a informação da polícia militar Deus não vê simplesmente um milhão e duzentas Ele vê você Ele vê o seu coração Ele conhece tão bem a sua vida E Ele escolheu te amar Não havia absolutamente nada em você ou em mim Para que Ele nos amasse Ele nos escolheu amar E a prova maior do amor de Deus Reside no fato De Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar Para que hoje pudéssemos ter a vida Eu quero te pedir que você coloque suas duas mãos Sobre seu coração agora Se seu coração está batendo Se a vida É porque Deus continua tendo um plano E um propósito para você Você pode ouvir canções tão lindas Pode sentir a graça de Deus Pode perceber o que a polícia militar acabou de nos dizer Que no meio dessa multidão Que nunca Esse lugar experimentou Não houve um incidente sequer Por que? Porque Deus está aqui Mas agora Volte sua mão para o coração Não tire Olhe para mim Tudo O que você tinha que fazer Para ser salvo Jesus fez por você A salvação é um dom É um presente que Deus nos dá A Bíblia diz Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É um dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Não é nada que venhamos fazer Ele fez E pela fé Você nessa noite Pode ter a experiência mais gloriosa De todo o universo Quando você passará a ser filho de Deus A Bíblia diz Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber Os que creem no seu nome Se nesse instante Você fizer o convite Dos convites Convidando a Jesus Para entrar em sua vida Ele vai entrar Porque ele disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora E ninguém O arrebatará Das minhas mãos Por isso Por isso Feche os seus olhos Por um instante E ore comigo Fale comigo Dizendo assim Com seus olhos fechados Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu sei Eu sei Que tu estás aqui Eu sei Que o Senhor me ama Que morreu na cruz Em meu lugar Nesta hora Eu abro meu coração Eu te convido Ó Jesus Entra agora Na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Senhor Jesus Eu que um dia Andei em teus caminhos Mas me desviei Mas me desviei Me afastei Me afastei Agora Nesse instante Nesse instante Arrependido Eu volto Aos teus caminhos Na certeza Que o Senhor Me recebe Continue com seus olhos Fechados Eu pedi Que você orasse Comigo Dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Ó você Que orou Comigo Dizendo Jesus Eu que um dia Andei em teus caminhos E me desviei Hoje Arrependido Eu volto Aos teus caminhos Enquanto o sol O Senhor Está vendo Levante uma das suas mãos Bem alto Você que pela primeira vez Não só você Que pela primeira vez Na sua vida Fez esta oração Dizendo Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Ou você Que orou Comigo Dizendo Jesus Eu que estava Desviado Dos teus caminhos Hoje Eu volto Aos teus caminhos Levante a sua mão Quebra o Senhor Quebra o Senhor Quebra o Senhor Todo o poder Das trevas Da sua vida E que nesse instante O que se reconcilia contigo Seja completamente Vem restaurado Restaurado E viva Como um filho do Senhor Eu o abençoo Em teu nome Amém Dê um abraço Nessa pessoa Que levantou a mão Que fez essa decisão Nós o amamos O Senhor te ama Com amor eterno E tão glorioso Aplausos